Ele vem aqui Você chegou, mudou tudo em mim Me colocou no seu mundo sem fim A alegria é meu sobrenome agora E a tristeza já joguei fora Mais vale um dia com você do que viver Mil lá fora, mil lá fora Você chegou, mexeu comigo e tudo fez sentido agora Sou dependente de você Ei, vem aqui Senta pra me ouvir Papai mandou dizer que te ama Ei, vem aqui Senta pra me ouvir Papai mandou dizer que te ama Ei, vem aqui Senta pra me ouvir Papai mandou dizer que te ama Acelera e pisa Acelera e pisa Acelera e pisa Agora não pode parar Acelera e pisa Acelera e pisa Acelera e pisa Agora não pode parar O que você tá fazendo? Tá perdendo seu tempo Não deixe essa situação te dominar Sai dessa vida agora Vem logo e não demora Jesus tá te chamando Agora é a hora Vem com a gente Vem correndo Vem no clima pra dizer Que o homem sem Jesus Não consegue viver Vem com a gente Vem correndo Vem no clima pra dizer Que o homem sem Jesus Não consegue viver A nova geração Chegou pra proclamar O tempo não espera Temos que acelerar Jesus que vai na frente Estações vai atrás E a gente vai seguindo Levando o amor e paz Acelera e pisa Acelera e pisa Acelera e pisa Agora não pode parar Acelera e pisa Acelera e pisa Acelera e pisa Agora não pode parar Acelera e pisa Acelera e pisa Acelera e pisa Agora não pode parar A nova geração Chegou pra proclamar O tempo não espera O tempo não espera Temos que acelerar Jesus que vai na frente Estações vai atrás E a gente vai seguindo Levando o amor e paz Acelera e pisa Acelera e pisa Agora não pode parar Acelera e pisa, acelera e pisa Acelera e pisa, agora não pode parar Acelera e pisa, acelera e pisa Acelera e pisa, agora não pode parar Quem tá acelerado faz barulho!